Opa, e aí meus chapas, e aí Elite Clássicos, como é que cês tão, tudo beleza? Eu sou o Exu, tô de volta então com o Mega Man Legends. Estamos aqui na Ilha Nino, né, recebemos uma missão pra gente ir pra uma outra ilha, que agora eu não lembro o nome, pra gente atacar a base do Glide, né, e evitar que eles continuem atacando a Ilha Nino. Então assim, o dono da guilda aqui vai deixar a gente acessar as ruínas principais dessa ilha. Mas antes de prosseguirmos, eu vou voltar pra cidade, e voltar pra guilda, né, de Giggers, salvadores, e fazer os testes que tem lá. Pra quê? Pra gente conseguir licenças melhores, e acessar ruínas opcionais de nível ainda maior. Então, vamos fazer esse primeiro teste aqui. Falar com essa moça aqui. Ela fala que eu tenho que derrotar os inimigos, e passar pelas portas num determinado tempo. Então vamos lá. Aceitar o teste. Minha licença atual é Rank B, né, Classe B. A gente vai fazer o teste para Classe A. Um pouquinho difícil. Considerando que eu não posso equipar armas especiais, nem mudar minha Buster. Tem que seguir com o que eu tenho mesmo aqui, nessa parte aqui. Bora. Em três minutos é um tempo muito... Como é que eu posso dizer? Muito em cima, sabe? Pra fazer tudo. Nesse teste de Rank A, ou Classe A, nem tanto, mas o próximo, Rank S, vai ser bem difícil. Eu só vou fazer por enquanto do Rank A. Depois que eu... Ver aqui que... Peguei. Ok. Vê que eu... Nem acertou. Eu joguei, tipo, muito longe. Eu vi que a mira ficou amarela, eu pensei que o Mega Man ia ter força pra jogar no... Emigo ali. Estava errado. No Rank S, é... É tão difícil que eu chego a perder pro tempo. E... O que a gente tem aqui é só o Lifter, né? Que é a habilidade de levantar os inimigos. Às vezes, eu utilizo isso pra pegar um inimigo e jogar no outro. Pra derrotar eles com mais rapidez e ganhar tempo. Mas... É uma tarefa difícil de se fazer. Eita. Já tô correndo, já. Joga lá no outro. Tá lá. Beleza. Causa muito dano no jogar um inimigo no outro. É que não é uma coisa fácil de se fazer. Tá? Aqui tem esse... Esse negócio aqui que fica spawnando esses... Destruir-se primeiro pra depois... Abri caminho aqui, ó. Ok. Ah, esse inimigo aqui, ele é forte. Au. Quase morrendo aqui. Eu não posso usar item de cura nem nada. Foi. Tá acabando o meu tempo. Concluído. Eu dei uma volta inteira. Completou o teste. Parabéns. Aí, obrigado. Mas o próximo... O próximo teste não será tão fácil. Essa é a rank A. A próxima é a rank S. Eu vou deixar pra fazer depois. Pra não ficar muito monótono. Então... Eu volto aqui num futuro... Distante. Ok. Então... Vamos... É... Cadê o elevador? Aqui. Vamos para a próxima ilha. Vai. Entrei. Eu não sei se eu vou precisar da broca. Eu acho que não. Eu não sei. Não vi as dúvidas. Eu vou equipar... O meu hoministro, por enquanto. Se eu for precisar da broca, eu equipo ela. A roll é move. É Nino? Ah... Ah, na verdade eu tenho que... Ih, eu entrei no software botão sem querer. Apertei os botões errados aqui. Foi mal, gente. Na verdade eu tenho que falar com o mestre da guilda. Pra ele avisar pra gente atacar a ilha do... Do Glide. Olha só, eu já coloquei a carroça na frente dos cavalos. Boi, sei lá. Enfim. Deixa eu... Irredimir aqui. Erro meu, erro meu. Tá mais recarregado aí. Eu não sei se precisa, mas... Acho que não. É sempre bom tá... Recarregando essas energias. Vai eu voltar de novo. Perdi o maior tempo. Vamos lá, falar com o mestre da guilda. Bônus, sei lá. É, mestre da guilda. É o mais certo. Bem, derrotamos eles por enquanto. Mas não pegamos todos eles. Eles provavelmente estão conseguindo reforços na sua base na ilha Calbania. É, nós poderíamos não ser capazes de segurar eles dessa vez. Mega Man, Johnny e eu estávamos pensando. Você poderia ir pra Calbania? Nós queremos que você destrua a base de Glide lá. Você vai fazer isso por nós? Sim. Ah, muito obrigado. Não se preocupe conosco enquanto você estiver fora. Nós vamos aguentar. Você tenha cuidado. A base deles é fortemente... Ah, é... Protegida. Ou armada, né? Ok. Eu tinha que falar com ele primeiro pra poder... Aceitar essa próxima missão, né? Ok. É Calbania. É Calbania. Ah... Nós podemos ir assim que os reparos forem terminados. Você quer ir pra... É... A base de Glide em Calbania, certo? Reparos? Entendi que ela falou sobre reparos, mas... A sua foda até está funcionando. E aí, vamos lá. Estamos com problemas. Nossa irmã, Chu, foi sequestrada pela gang do Glide. Aham. Ela é a única que pode cuidar da gente. Sem ela, estaremos com problemas. Hihi. Você vai nos ajudar? Sim. Aham. Ótimo. Ah, obrigado. Vamos indo então. Vamos mostrar pra você como... Chegar lá fora. Ok. Eles falam de uma maneira esquisita. Posso levantar eles. Ok. É... Esses pequenos aqui. Deixa eu ver se tem algo na cabaninha deles. Algo que eu posso usar. Acho que não. É que nesse vasinho aqui. Não tem nada. Esses bichinhos são pobres. Querendo roubar eles. Tem uma ruína opcional nessa cabaninha. Não me engano tem. Tênis. Eles entraram por aqui, ó. Eu tenho que seguir eles. Tem uns ravebots selvagens ali. Vou ignorá-los por enquanto. Ah, tô indo. Tô indo. A ruína opcional fica lá embaixo. Eu até consigo ver um pouquinho dela. Ah. A ruína opcional fica lá embaixo. Eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir. Well. All my way off. Essa é a história. Vou seguir a história do jogo. All my way off. Essa é a linha. Carma. Hum. As ruínas eu vou deixar pra depois. É isso aí que eles pegaram você. Então essa é a base deles. Não se preocupe, eu vou sair da sua irmã. Eu não acho que assim. Uh-huh, provavelmente é muito difícil para você. Uh-huh. Há uma walla, na outra parte, que pode ser verdadeira, mas é realmente alta. De qualquer forma, venha conosco, você vai ver. O que? Espera, você vai pegar ela! A missão começa! Vai, tu faz a seguinte! Vai gerar uma walla. Já está me agime, meu fio! Vai eu mesmo! Ao início eu vou ajudar um pouquinho. Um pouco de munição também. Tão rápido! Procure a sua mão na frente. Bom, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Sim, isso é isso, haha! Sim, se nós trabalhamos juntos, você pode ir lá! Vamos lá! Ok, Apple! Ok, Dad! Ok! Estamos prontos! Ha, 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 ha! Hum? Calma, cara! Vamos pegar a nossa irmã! Ha, 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 ha! Tudo bem, então! Sim! Ha, ha, ha! Boa sorte! Ha, 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 ha! Ah, excuse-me! Parece que eu fui capturada. Pode me ajudar, por favor? Be quiet! Cacá! Deixe sua caixa! Hum? Intruder! Intruder alert! Cacá! Toccaca! Toccaca! Ouch! Você está me sozou! Toccaca! Toccaca! Encontre o centro da base! Derrube todas as noves dos inimigos e entre para a próxima área da base. Você pode conseguir a chave na próxima área do chefe dos Bird Bots. Levar muito dano, você pode sair da base e tentar de novo Ok Eita, câmera? Tô louco Eu derrubar aqui as naves Antes que elas decolhem Agora é só derrubar os que estão voando Essas metralhadoras na parede Eu nem recomendo atirar nelas Porque elas respawnam Com o tempo Só se elas estiverem atrapalhando muito É bom dar uma Quebrada nelas Vou esperar que a minha munição Dar uma recarregada Recarregar muito lentamente Ei Peguei a chave Caiu em cima de mim A chave Que sorte Você vê uma chave em algum lugar Aquele perto Você deve ser capaz de abrir a porta Peguei com ele Beleza Peguei a chave E antes de Abrimos aquele portão lá Vou destrancar essa porta aqui Agora a gente pode sair daqui E recarregar as nossas energias com o Data Ele está aqui Recomendo você fazer isso Se quiser salvar o jogo e tal Acesse a missão Onde você está? Onde você está? E vai lá! Preste atenção quando a mira estiver amarela... que da pra acertar. Vermelha... que não ajuda muito. E o seu jeito que voa o mini jogar魔 passport? Caiu a chave! Foi até rápido? Lá se vai mais um Bird Bot Falando em Bird Bot Eles tem uma mini geladeirinha Bem pequenininha Galinha frita Olha Eu não vou nem comentar Acessory Pack Esse item Acessory Pack Acho que esse item é um item muito interessante Pega a chave número 2 A gente vem daqui, certo? Vamos aproveitar pra recarregar as energias Minuição Não é Inteligente você avançar agora Sempre bom você voltar Se recarregar Essa galinha frita Essa que eu peguei É o item consumir Pra você come E recuperar a vida Deixa eu ver aqui uma coisa É itens Cadê o item que eu peguei agora? É o que? Pack Comprement Pack Comprement Pack Negócio assim Viu que era uma Booster Party? Não era Acessory Pack Aumenta um de cada Vou colocar ele no lugar do Booster Pack Ele não era o que eu estava pensando Mas ajuda Vamos continuar avançando É bom que os inimigos não respawnam Encontre o centro da base Derrota os tanques E siga para a próxima área Tá, mesma coisa Encontrar a chave Chefe dessa área Chefe dessa área Chefe dessa área Chefe dessa área Ai é um Franguinho Quero pegar os Rupis Quero dizer refratores Jogo errado Chefe dessa área Eu não gastei muita energia Preguiça de voltar Aqui é o portão principal Tá, tá fechado Talvez eu me arrependa De não voltar E recarregar meu data Não perdi muito Mas eu vou continuar seguindo Tá Derrote os robôs Protegendo a torre E entre Se encontrar algo Para subir Demon Pode chegar até a janela Ok Primeiro vamos derrubar Os inimigos Nossa, elas machucam Ah Ok Essas casinhas aqui Podem ser destruídas O inimigo vai destruir ela Ficar aqui muito tempo Ah Aconteceu Sempre que a mira Tá trocando o tempo todo Tá mirando Tem um grande ruído na torre Eu posso ver Veja-o de aqui. É bem alto. Provavelmente você vai precisar de algo para subir para acertá-lo. Você vai encontrar algo para subir para acertá-lo? Prova-se de colocá-lo na janela e veja se você pode acertá-lo. É um pouco complicado empilhar essas caixinhas. Isso! Parabéns! Pode pular e arremessar também. Duas serve para alcançar. Acho que duas dá. O que eu estou fazendo é que você pode acertá-lo para passar. Apera... Espera aí... Eu tô apertando o botão de pulo mas existe um leve delay... Quando eu estou em cima dessas caixas. Olha lá. O Mega Melee não consegue fazer um pulo... Ah, consegui. Prime Perfecte aqui... Oh! Obrigado por vir! Oh, muito obrigada por me ajudar! Eu não poderia ter feito isso sem os seus irmãos. Vamos sair daqui! Você não vai sair tão facilmente! Nós vamos levar você conosco! O jogo está terminado, Mega Man! Vamos melhor ir! Apera! 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 Não podemos parar de sair! Mega Man, você e eu! Apera! Se pudermos abrir essa porta! Precisamos encontrar a chave! Você quer dizer, essa chave? Eu encontrei! Na torre! É isso! Tudo bem! Talvez possamos ter uma chance, depois de tudo! Pegue essa chave! Missão está terminada! Levanta ela e leva ela pelo portão! Mas só que... Tem dois tanques aqui! Eu preciso derrubar eles! Ai! Vou morrer! Isso! Puxa! Puxa! Oh ho! O que é isso? Você sabe onde está o Egghead, Mega Man? A briga mais larga na ponte parece que é o Egghead. É onde você precisa ir. O que é isso? Bem-vindo de volta, Shu. É bom estar de volta. Eu não acho que eles vão estar te incomodando mais. Obrigado, menina azul. Eu queria que houvesse algo que eu pudesse dar pra você como agradecimento por me ajudar. Já sei, um porco. Você gosta de parcos, né? Aqui, você pode ficar com esse. Você ganhou um porquinho fofinho. Ok. Só não coma ele. Nem se você ficar com fome, tá bom? Obrigado de novo. Tá bom. Eu já não tenho muita coisa pra fazer aqui. Vocês se lembram daquelas canetas, cadernos e outros materiais escolares que eu consegui ir fazendo os minigames de pergunta e resposta lá na Ilha Mã, onde tem a prefeita bonita? Pois é. Eu posso entregar pra ela e ela vai ensinar eles a lerem e a escrever, o que é bem legal. Vamos entregar pra ela. Uma caneta, um lápis. Pode ficar assim. Pencil é lápis, né? É, esse mesmo. Muito obrigado. Se você encontrar algo mais que eu possa usar, traga aqui, ok? Tá, vamos ver. Eu tenho mais coisas. Isso é um caderno? Eu posso ficar com ele, por favor? Sim. Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra entregar pra ela. Tá, um livro de textos ou algo assim. Pode ficar. Obrigado. Agora eu posso ensinar pra eles como ler e escrever. Ok. Vamos pra eles. Eventualmente eles vão mandando cartinhas pra gente. Você vai ver que eles não escrevem muito bem. Mas com o tempo eles vão melhorando. É bem engraçado. Ok. E agora? Vamos sair aqui com o nosso porquinho. Esse porquinho, ele é um item de troca. Pra gente dar pra uma menina lá na Ilha Nino. Agora que a gente derrotou os Glide, né? Os Bird Bots. Eles não vão atacar Ilha Nino. E o Guild Master vai deixar a gente acessar a ruína principal. Pra gente conseguir aí a segunda chave, né? Muito bem. Só que é o seguinte. Development Room. Vamos mudar de arma. Vamos trocar para Broca. Room. É... Eu queria fazer as ruínas dessa ilha aqui. Mas se eu não me engano ela é uma ilha submergida em água. Eu preciso... De o Aqua Ship. Pra eu me movimentar melhor debaixo da água. Então vamos voltar pra Ilha Nino. Você derrotou a base do Glide? Obrigado. Muito obrigado. Bem, então é isso então. Talvez... Nós poderemos ter um pouquinho de paz por aqui. Ah? O que é isso? Ah, é. Tem mais uma batalha, né? Ok. Eu estou muito, muito desapontado em todos vocês. Você nem pode capturar uma ilha pequena por si mesmo. Desculpa! Desculpa, senhor! Desculpa! Oh, medo! Estamos terminando! Eles estão trazendo o navio principal! O que vamos fazer? Estamos desculpados! Traz a grande arma. Por que não tentamos usar a arma secreta que você nos contou? Ah, por isso. Não faz nenhuma diferença. Está rompido. Bem, eu vou arrumar então. Vamos, Mega Man! Ei, espere! Volta ela, Mega Man! É nosso trabalho parar os piratas, não dela! A Roll não vai estar aqui. Eu acho. Vai ser uma luta que vai ter que ficar para o próximo vídeo, então... Ah! Ela está aqui. Misteriosamente ela está aqui. É... Eu vou precisar do home mission. Para essa próxima luta. Porém, isso vai ficar... É... Para a próxima sexta-feira, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha totalmente esquecido dessa... Dessa luta aqui. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos ver o que a gente pode fazer. Beleza? Então... É isso aí, meus amigos. Estou ficando por aqui. Meu canal vai estar aí em algum link na descrição. Eu... Convido vocês a... Chegarem lá. Eu agradeço por todo o apoio que vocês têm aqui. E pelo pessoal da... Feliz Classics. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima... Sexta-feira. Tchau, tchau. E até mais.